Lucas foi participar do show da Belinha em Vitória Espírito Santo E nós chegamos e já encontramos o teatro Fomos comer porque estávamos com muita fome Chegando lá encontramos uma parede com vários artistas Fomos explorar todo o espaço Chegou a hora então de testar os microfones O Lucas estava muito animado E a mamãe Rocha estava ali ó, curtindo cada segundo Olha só esse camarim, quanta coisa gostosa É sério gente, meu copinho é muito brigadeiro E chegou a hora do show As crianças estavam enlouquecidas Chegou o momento do Lucas Rocha entrar Ele se divertiu muito junto com a Belinha E chegou ao fim do show Foi muito lindo, foi muito divertido No final do show as crianças se divertiram muito lá fora Brincaram de pique esconde, pega pique alto Mas chegou a hora de dar tchau Toda a galera voltou para Recife E nós voltamos para o Rio de Janeiro E foi muito divertido Tchau E aí